E aí, Valentão? Beleza? Igual a gente conversou ontem, eu tô dando todo o meu voto de confiança em você, certo? Ah, não é possível, mano. Não é possível. Você vai confiar nesse cara? Jorge, eu já... Você tá trazendo um bandido pra dentro da sua casa. Eu já te falei que eu vou dar um voto de confiança nele, Jorge. Você acha que eu sou trouxa? Que eu não escutei onde você tava falando, que você vai armar alguma coisa dentro da família dele? Fala! Você tá achando que você é quem? Você tá achando que você é quem? Mexeu, segura aí, mexeu! Para, Jorge! Nossa, hoje tá muito quente. Nossa, este dia tá maravilhoso. Lá, vinha. E como você tá? Tô com o pé. Tem gente batendo? Calma. Eu não comi nem nada. Só um minuto, calma. Só um minuto, gente. Ai, será que é meu açaí? Calma. Barreu. E aí, Valentão? Beleza? Pode entrar. Minha mãe também vem. Não? Tá de boa. Pode ficar à vontade, viu? Show? Pode entrar lá. Ele vem mesmo, gente. E aí, amor? É o Valentão, Débora. Eu achei que você não ia voltar mais, uai. Você só trouxe isso? E aí, eu achei que você não ia voltar mais. A gente tava até preocupado, né? Porque ele falou que ia voltar, né? E não voltou. É o PCA. Deixa eu colocar aqui no cantinho. E aí? Guarda pra ele, Débora. Guarda pra ele. E aí, você tá tranquilo? Tá com sede? Tá com fome? Tá de boa? Comeu alguma coisa já? E aí, agora você está confiando mais nele, gente? Tá sim. Tá confiando mais nele agora? Deixa o primeiro dia, né? E aí, Lavinha? Tá tranquilo agora? Tá e muito. Ontem você tava brigando com ele, falando que não confiava nele. Mas, ô, desculpa, cara, né? E aí, Débora? Aí, eu te falei que ele ia voltar, ó. Você achou que ele não ia voltar mais, ó. Olha, eu tô dando um voto de confiança, né? Sim. Mas, tipo assim, ele já sabe. A gente foi sincero com ele, né? E, tipo assim, se qualquer coisa que ele fizer, a gente vai ter que mandar ele embora. Por quê? Eu tenho meus filhos, tenho minhas coisas. E eu tô grávida, eu não posso passar raiva. Então, assim, espero que ele esteja falando a verdade pra gente. Mas, dessa vez, ele está falando a verdade. Eu confio nele. Eu vou lavar esse copo aqui? Tá bom? Que a avó vai falar pra vocês. Tá ok. Valentão, olha, é o seguinte. Igual a gente conversou ontem, eu tô dando todo o meu voto de confiança em você, certo? Só que eu quero ver da sua parte, entendeu? É uma semana e eu quero ver você arrumar um emprego e mudar de vida, fechou? Igual, você lembra que você deu muito trabalho pra gente, perseguiu muito a gente, né, Samu? E, tipo assim, às vezes não era pra mim nem abrir a porta da minha casa pra você, mas hoje eu tô confiando em você. Eu percebi, você lembra que quando ele pediu pra... que você mandou ele buscar as coisas dele, ele até demorou voltar, né? Demorou. E o Jorge foi atrás dele. O Jorge parece que não gosta dele. O Jorge tá com muita raiva dele. Como que a gente vai fazer com os dois morando aqui na mesma casa? A gente tem que conversar com os dois pra ele se comportar. Na minha opinião, ele é maior, né? Tadinho dele. Tô sendo folgado, mas ele já é maior. Olha aqui, o Jorge tem 21 anos, o menino tem 13, 14 anos, né, tia? Como que o Jorge, né? Não, então, eu sei, mas... Tá dentro da nossa casa? Sim. E eu percebi que o Jorge, assim, tá muito agressivo, tá muito agressivo com ele. Você viu que ele voltou e brigou com você, danou com você dele estar aqui. Então, assim, eu acho que você tem que conversar com o Jorge direito. Não, eu vou conversar com o Jorge até então. Ontem eu vi que ele foi atrás de você, não sei por quê. Mas na hora que ele chegar, eu vou conversar com ele pra perguntar o quê... Ele te falou, né? Que ele foi atrás de você. Não, é, ele falou comigo umas coisas aí, até então eu não confiei muito nele, não, vou falar então. Terminado. Tá, eu não confiei muito nele, não, porque ele me falou umas coisas dizendo que você... tava ameaçando... Ai, que susto! O que é isso? Quem tá batendo pro portal desse jeito? Fica calmo. Alça! Quem é? Eu te falei, cara, eu te falei. Eu não te falei que ia acontecer isso? O que tá acontecendo, Jorge? Esse cara é folgado. Quem, Jorge? Quem? É minha mãe! Michel, o que que tá acontecendo, Michel? Ah, ele tá encanando com aquele menino lá, sabe? Eu te falei, cara. Ele tá encanando com ele, falando que ele... Mano, falando que ele não muda, falando que o cara bateu nele... Eu não sei o que vai ter, mas... Isso é coisa que eu te falei que esse moleque não prestava. Ô, Jorge. Além dele ter falado que ia armar isso pra vocês, agora ele vem e fica agredindo os outros. Cara, não confia nesse cara, pelo amor de Deus, nego. Ô, Jorge, não é possível. Cara, você ainda tá com essa historinha de... Ô, você é velho, cara. Você vai ficar duvidando de uma criança, mano. Mas o que adianta ter uma criança, ter um adulto por trás? Ô, Michel. Rafa, eu falei pra ele. Cheguei lá, ele tava brincando bonitinho com o Daninho, cara. Dá uma atenção com o Daninho, brincando com o Daninho, sabe, cara? E ele tá encanando com o menino, sei lá, quem tá arrumando. Mas já é o seguinte. Olha aqui. Nego, você vai continuar fazendo esse papel de confiar nos outros? Por mais que uma criança tenha um adulto por trás, não é só uma criança. Nego, eu já tô começando a confiar de você, mano. De verdade. Eu já tô começando a confiar de você, velho. Você prefere confiar. Você prefere... Ah, não é possível, mano. Não é possível. Você vai confiar nesse cara? Ô, Jorge. Você tá trazendo um bandido pra dentro da sua casa. Eu já te falei que eu vou dar um voto de confiança nele, Jorge. Eu não posso. Um voto de confiança? O que você mora que tá fazendo aqui? Ele falou que ia ficar aqui uma semana, Jorge. Esse cara é um pilantra. Ele vai te enganar. Vai te imudir. Ô, Michel. Rafa, eu falei, vê, isso é coisa da cabeça dele, cara. Ele tava brincando com o Daninho lá bonitinho, cara. Dá uma atenção. Aí ele foi lá perto do Jorge lá, trombou no Jorge sem querer. O Jorge queria bater nele. Trombou ali sem querer? Foi sem querer. Eu falei, então, Jorge, olha aqui. Fica quieto. Deixa eu falar. Eu falei, então, e aí, o que você tá aprontando? Aconteceu isso mesmo? O que que tá acontecendo? É três contra um, hein? O que que tá acontecendo? Não, fala a verdade pra mim. Fala a verdade pra mim. Seja homem. O que que tá acontecendo? O Kate, o Michel e o Daninho. Eu falei, e aí, Jorge, você me desculpa por tudo? Aí ele foi lá. Tipo assim, eu ia pegar ele assim, e aí, aqui, ó. Sai fora, cara. Sai fora, não passa um oito. Não. Aí eu vou deixar o meu saco com ele. O Michel vim. Aí eu vou fazer assim, ó. Aí sem querer, eu tropecei no chinelo e caí. Aí eu subo assim, esbarro, ele veio. Porque, ó, aquele é meio da rua, me empolgou. Ô, Jorge. Ô, Jorge. O que que você tá armando, cara? Tem que querer, Jorge. O que que você tá armando? Não. O que que você tá armando? Não. Você acha que eu sou trouxa? Que eu não escutei ontem que você tava falando, que você vai armar alguma coisa dentro da família dele? Fala! O que que você tá armando? Ô, Jorge. Não, o cara acabou de me dar um voto de confiança, eu vou pisar na bola do cara. Ô, mano, eu já tô começando a desconfiar de você, Nele. Não, mano, ó. Olha aqui, na moral, eu tô começando a desconfiar. Quanto tempo você me conhece, quanto tempo você conhece essa criança, esse moleque? Cara, você vai começar a pegar no pé de uma criança, velho. Você já tem 21 anos, Jorge. Rafa, Rafa, até esses meses atrás, ele tava vindo te dando sua casa destruída. É, mas você tem que ver que é uma criança, mas você lembra o que que ele fez? Ele tava com desculpa. Lembra, mas ele tá arrependido, ele já me pediu desculpa, gente. Arrependido? Arrependido. Deixa o bandido vir aqui assaltar a sua casa e falar desculpa. Você vai perdoar? Toda pessoa me responde com confiança. Você não é a falta, né? Ô, eu vou assumir a minha criança, você pode confiar. Você é mó falso, eu falso. Eu falso. Falso é o C. O que você tá achando que você é quem? Você é que eu falo com o Alves? Você tá achando que você é quem? Michel, segura aí, Michel. Para, Jorge. Para, Jorge. O que você tá achando que você é quem? Ô, Jorge. Para, Jorge. Ô, Jorge. Ai, tá louco. Olha o que moleque que tá fazendo dentro da sua casa. Michel, segura ele aí. Ô, Jorge. O que você tá... Segura ele aí. Ô, Jorge, parou. Parou, Jorge. Você viu o que esse moleque fez? Você viu o que esse moleque fez? Ô, Jorge, mas tudo começou por causa de você, velho. Ele ainda quer um voto. Tudo começou por causa de você, velho. Ô, Michel, você acha isso certo? Ô, Jorge, calma, Jorge. É só um menino que sai. É só uma criança, cara. Calma. Vem, velho. Vem, velho. Vai lá. Eu vou forçar com ele. Ô, Michel, você tá achando isso? Ô, Michel, esse é atitude de homenino. Não, cara. Desde quando eu vi ele lá brincando com o Danim, Rafa, ele já ficou com o pé atrás, falando mal. Ele falou, não, eu não confio nele. Eu falei, Jorge, eu não gosto de confiança pro menino. Ele é só uma criança, cara. Gente, não é possível que vai começar tudo de novo, gente. Não é possível que vai começar tudo de novo, gente. Ele tá achando que o menino tá enganando nós. Eu falei que não, mano. Toda pessoa merece uma oportunidade. Sim, sim. Não é uma criança, mãe. Não é uma oportunidade. Já conversei com o Jorge. Ele tá, tipo assim, ele aceitou ficar quieto. Não, eu não aceitei não. Jorge, tipo assim. Eu não aceitei não. Olha aqui. Pera aí. Já vai. Ele vai enganar vocês. Não, tá bom. Olha aqui, presta atenção. Eu não vou enganar, não. Senta aqui, fique quieto. Ô, Jorge, olha aqui, mano. Na moral, se você não começar a mudar a sua atitude, a gente vai ter que começar a desfazer a nossa negociação. Deixa eu conversar com você. Eu só fico limbalado. Eu vou lentar. Não, olha aqui, olha aqui. Eu vou conversar com ele. Michel, segura ele aí pra mim. Olha aqui. Olha aqui. Jorge, se comporta, mano. Depois aí você vai conversar. Jorge, depois aí você vai conversar, Jorge. Sai fora, cara. Vem, vem. Eu vou ficar quieto. Vem aqui, vem aqui. Olha aqui, deixa eu falar pra você. Tudo bem, vocês querem ficar me batendo, tirando como errado. Fica aqui. Olha aqui. Olha aqui, você já tá voltando. A sua atitude é antiga, cara. Desculpa, mas rapaz, o que ele tá fazendo? Ele é grande, ele tem maturidade já. Sim, mas olha aqui, você já tá voltando a ser a pessoa que você era atrás. E aí? Como é que eu vou confiar em você, sendo que você já agiu dessa forma dentro da minha casa? Mas ele que veio caçar intriga comigo, eu tava quietinho lá no sofá. Olha aqui, fica tranquilo. Deixa ele pra lá. Ele tá nervoso, às vezes ele tá desconfiando muito de você. Mas ó, eu não quero ver coisa errada sua. Igual você já se alterou ali dentro da sala. Ótico, Rafa. O cara só fica me tirando, tá bobo. Fechou. Olha aqui, faz um favor pra mim. Não dá pra você falar pra ele. Deixa ele falar o que ele quiser. Fechou? Senta no seu cantinho e fica tranquilo. Depois eu converso com ele, tá bom? Senta aí e fica caladinho. Fechou? Ó, eu já te falei, eu confiei em você. Mas eu quero ver confiança, cara. Fechou? Rafa, mas pergunta do Jorge. Ele tá falando aqui que ele vai te provar. Então vamos deixar. Então, Jorge, você prova. A gente dá um prazo pra você provar. Agora eu tenho que ter prazo? Ah, eu tenho que ter prazo? Pra você provar. Só que eu vou te falar uma coisa, Jorge. Jorge, eu vou te falar uma coisa. Se você não me provar o certo, você pode ir embora? Se você não me provar o certo, a gente não é mais amigo. Você está escutando, Michel? Isso é coisa da cabeça. Você está escutando? Você prefere trocar amizade por causa de uma criança? Jorge, se você não me provar o certo, você sabe. Não quer nem conversa. Beleza, beleza. Então, eu só estou falando. Gente, você está todo mundo de prova. Se ele não me provar o certo, acabou a amizade por aqui, Débora. Tá bom, amor. Então deixa o Jorge lá editar os vídeos dele. Deixa ele lá fazer o seu mesmo. Eu acho que ele está pegando muito no pé do menino, velho. Eu não sei. A gente já passou por situação difícil, então eu não posso duvidar, né? Entre ambos. Mas conversa aí com o Valentão. Sim. Fala pra ele se comportar aqui dentro de casa. Porque eu não posso passar raiva. Eu estou grávida. Tá bom. Tá? Então, aí depois a gente vê o que a gente faz. Beleza. A gente vê o que a gente faz. É. Olha aí, então. É o seguinte, ó. Igual eu acabei de falar com você. Olha aqui pra mim. Não quero alteração sua mais. Senão eu não vou te ir, ó. Não vou confiar mais em você. Fechou? É isso aí, então.